Membros do Parlamento Nacional Rússio para o Governo Atuhalomós Identificação para o Labaric de Befan Manutolo e Adalan Ninim Tamba desconfia, organiza o Rússio em abalo Lheu Rússio, sessão plenária segunda-feira e o Parlamento Nacional, deputado bancada PD, Antônio da Consensão Hateten e o Labaric Lubuquida, mas a atividade e o negócio para o Direito Labaric de Befan Manutolo e o Instituto de Defesa de Direito Labaric Atuhalom identificação clara o Labaric de Befan Manutolo Tamba desconfia, organiza o Rússio em abalo Há desconfia, neném, e o Márma, utiliza o Labaric de Befan Manutolo e o Banco, o Banco, o Banco o Labaric de Befan Manutolo, que é o restaurante de Befan Manutolo e depois o restaurante de Befan Manutolo Triste teve vez Tamba La luz Labaric de Befan Manutolo e temos que nos desconfiar, se é mantolo, não é, mas não vai acontecer, não vai parar e parar e falar, será que vai não ser nenhuma? E depois, eu não sei, quando a saúde vai arrumar, se não vai acontecer, 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 se não vai acontecer. Além de deputada bancada CNRT, Grizinha Anabelo, o seu ato identifica a causa que o motivo que se não vai envolver e a atividade faz mantolo. A gente tem que buscar soluções, buscar resolver. A gente tem que participar do negocio.